Oi gente! Hoje eu trouxe o Gui aqui ó, pra maquiá-lo. Ai que lindo! Que divo! Muito divo! E ó, se inscreva no canal rumo a 3 milhões, né amor? Como, lógico, 3 milhões. E deixa um joinha nesse vídeo pelo Gui. Se vocês quiserem que o Gui volte aqui no canal, deixe muitos, muitos joinhas, deixe muitos joinhas. Então vamos lá! Nossa, que bárbara áspera! Bárbara áspera! Não é? Bárbara! Bárbara! Que ruim! Lisinha, como uma seda. Passa o papel e rasga o papel. Ok, lindo! E agora vamos passar isso aqui... Isso é corretivo, pra cobrir a barba. É o pitch da Bruna Tavares, eu vou passar abaixo dos olhos, olha pra cima. E a barba é meio verde, sabe? Ai, eu tô muito feliz! Tá lindo, lindo, muito lindo, muito lindo. Muito bizarro, deixa eu ver, eu quero ver. Não, vou usar essa base em stick da Make Up For Ever, que tem uma cobertura mais alta e é da cor dele. Você achou que você ia ser maquiado assim? Não. Nossa, eu escolhi os cílios bafo! É aqui um reboco, viu gente? Olha lá pra câmera, mostra a sua pele. Como é que é? Mostra assim. Não, eu não consigo fazer isso. Assim? Olha pra baixo, assim. Ah, muito bom! Não sei o que é assim, né? Consegui. Passa no bico lá atrás. Agora a gente vai usar o famoso corretivo Nina Secrets, que vende na T-Blogs e é maravilhoso. Fazendo o triângulo invertido, pegar aqui ó, embaixo do nariz, esse narizinho. Aquelas batidinhas, né? Batidinhas, pra quê? Tepalhar mais o produto. Mara, tá mara? Acabou? Deixa eu ver. Acabou, lógico. Agora a gente vai selar tudo isso com? Selador. Errou! Não sei o que é isso, pó. Tô gastando meu pó caro em você, hein? Isso é amor. Tá gostoso? Como você tá se sentindo, amor? Normal. Essa parte aqui tá meio laranja, mas depois eu arrumo, tá gente? Agora eu vou pegar mais pó e eu vou deixar uma caminha aqui embaixo. Uma caminha? Pra se cair sombra, ser mais fácil de limpar depois. Lindo! Eu não tô mexendo. Relaxa isso aqui. Relaxa a testa, menino. Ó, tem essa paleta, tem essa... Minha mãe mandou isso. Mentira. É um azul. É um azul. Por que essa cor? É pra realçar meus olhos, né? Ah, meu Deus! Mano, esses cílios são enormes, seus cílios, amor. Que inveja! Ah! Eu vou ter que tomar banho ou sai fácil? Vou dar aquela... O que que eu vou fazer agora? Pincelado. Errou! Fumado. Isso! Ah, moleque. Vou usar o marrom pra dar uma profundidade no olhar. Você acha que a gente pode usar um rosa junto aqui? Não, não. Quero ser... Fresh. Fresh. Tá coçando meu nariz, coça. Aonde? Aqui? Aqui? Dentro? Ai, ai. Esse aqui é direito. Esse aqui é direito. Ai, que bom. Como? Olha pra baixo, olha pra cima, olha pra cá. Nossa, meu. Nossa, amor. Eu amei essas sombras, juro eu vou fazer em mim. Só que você não tem olho azul. Queria tirar uns 30 pelo, mas tudo bem. Depois aqui no cantinho eu ilumino mais, tá bom? Vamos botar os cílios. Tá pronto? Não. Ai, gente, eu peguei uns cílios enormes, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Calma, amor, não! Eu tenho que fechar o olho? Olha, bota o olho aqui. Eu tenho que fechar o olho? Eu tenho que fechar o olho? Eu tenho que fechar o olho? O olho aqui, ó. Bota o olho aqui. Eu tenho que fechar o olho? Abre o olho. Pode abrir? Não tá grudado. Amor, tá tudo solto. Não tá, olha pra baixo. Como não tá? Eu tô vendo ele. Mas tá tudo bem, você tá vendo ele porque você não tá acostumado. Você ficou assim vendo ele? Não. Tá tudo bem? Mais ou menos. Parece que tem um... Tá doendo? Não. Nossa, mano. Dirigi com isso aqui, você bate o carro, velho. Perdeu 99% da visão aqui da esquerda. Eu vou terminar a pele e depois eu volto pro olho, gente. Vai voltar pro olho? Vamos afinar este rostinho. Você quer afinar o nariz ou não, meu bem? Eu quero porque o nariz é batom. Agora a gente vai pro blush. Bora, bora da Alina Secrets. Ó. E agora iluminador. Melhor parte de todas. Vou terminar o olho, tá? O olho é ruim. Amor, você tá demais de modelo, sério. Vou passar a máscara, tá? Não fecha. Olha pra baixo. Vamos pra boca? Vou passar esse batom que é o 247 da Ruby Roast. Sua boca de cima é muito pequenininha, amor. Seu lábio. Para de se mexer. Não mexe a boca. Ai, deu consegui. Tá com o dente todo sujo. Pronto, gente. Maquiadíssimo. Ele ainda não se viu. Ele vai se olhar no espelho agora. Não quero nem ver. Tá pronto? Sério mesmo? Vai. Tô com medo, amor. Seu dente tá sujo. Tava lindo, eu garanto. Lindo. Parecendo um cano capeta, velho. Tá lindo. Olha o seu dente sujo. Fecha um só. Não consigo. Olha o iluminador. Aqui não. Puta que pariu, mano. Gostou? O que que o amor não faz? Chegar assim na casa dos meus avós, imagina. Ele vai falar, quem é você, maluco? Bom, uma linda prova de amor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijinho. Um beijinho no final. Ai, é estranho. Beijo agrotom. Tchau. Tchau. Tchau.